Minha saudação a vocês todos, mas hoje especialmente a vocês pais. Eu sei que é um desafio ser pai hoje, mas a graça de Deus, vocês sabem disso, é maior que o desafio que você pode estar encontrando. Então, parabéns por este dia dos pais, parabéns pelo teu esforço. Talvez os filhos nem saibam, nem percebam o grande esforço que você está fazendo, a luta que você está travando para dar o necessário para a sua família. E este ano, pior ainda com a pandemia que veio dificultar muito. Mas coragem, até hoje no Evangelho, Jesus diz para Pedro e diz para nós também, não tenham medo, que a fé em vocês seja maior que o medo. E com a fé certamente venceremos todas as dificuldades. Que Deus abençoe a você, a sua família, pela intercessão de São José, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos na paz de Deus.